Olá gente, mais uma receita da madrugada, essa receita aqui é que eu agora falei pra vocês que estou usando esse sabão aqui, então todo mundo faz o sabão e coloca o nome que acha melhor, então eu achei prudente colocar o nome dele, eu vou fazer um sabão com sabão e pó IP, então vai ser sabão em barra IP, tipo IP, tá bom? Então vamos lá, 100ml de óleo Vamos colocar os 2ml de amaciante Tá, esse aqui é o maciante que eu fiz, vocês lembram que foi o último que eu fiz, tá? Aqui vai até 150ml Olha como é que ele está gostoso Opa, são só 200ml, André Já é pra ação, tá vendo gente? Deixar eu vou embora Vou mexer com esse aqui Aquele que eu falei com vocês, ó O óleo Com a amaciante Como é que dá uma clareadazinha Não fica purificado como o outro, né? Com certeza não Olha como é que tem a amelha de água pra nem foco aí Tem a marca aí Então nós vamos colocar agora 200g de sabão em pó IP IP que nós vamos colocar, gente Tá? Como essa Minha colher aqui tem 100ml Deixa eu ver se é essa aqui mesmo Vou colocar duas dessa aqui E aí E aí Vou colocar também, gente 100ml Eu não vou ficar muito preocupada com a cor dele, não Porque eles estão sem o corante correto Importante que ele é feito com aquilo que eu me propuse a fazer Tá? Então aqui, ó Vou dar uma sacotida É o meu desinfetante caseiro também Deixa eu ver se é essa aqui, ó Deixa eu ver se é essa aqui, ó Deixa eu ver se é essa aqui, ó 40ml de detergente Eu tenho anel de limão, eu tenho colocado o de limão pra poder Para a minha cozinha mais próxima E aí Deixa eu mexer com essa água Que eu gosto E agora nós vamos colocar a soda, tá? 140 Ou 140 140 de soda 140 de água Para acelerar Eu nesse eu vou usar o mixer, gente O mixer tá aqui ao meu lado Mas enquanto eu tô conversando com vocês Eu vou mexendo Só assim Vamos lá atrás Vamos ver se ele tá ligado Tá Vamos ver se ele tá ligado 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 Espera aí, só um pouquinho, gente. Deixa eu testar aqui o meu... Não, não tá o meu corante verde. Se não, eu colocaria o corante verde. Mas ele já ficou verde, tá? Ó. Ponto ideal. Sem preocupação nenhuma. E nós vamos colocar na forma, tá? Vou colocar nessa. Então tá aí, ó. Não tinha que ser azul. Está aí no sabão, em barra, tipo IP. Certo? Então, gente, vamos aguardar ele ficar pronto. Ele vai ficar lindo pra gente poder usar. Perfumado. Como ele vai ficar perfumado? Vai esfumar bastante. Ele não vai ficar com aquele cheirinho de ranço. Não vai. Você vai poder lavar sua louça, sua roupa, tudo. Tudo, 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 tá? E depois, ele bem durinho, você vai poder fazer um ótimo sabão em pó dele, tá? Então, beijos da ideia. Amo vocês, gente. Eu gravei, mas a minha câmera tá uma bênção. Esse aqui é o resultado do nosso sabão com amaciante, com sabão em pó e com o desinfetante. Então, ele é alvejante, bactericida, tá? E amaciante também. Eu fiz com um litro de óleo. E mostrei a vocês, né? No outro vídeo tá gravadinho, direitinho. Mostrei a vocês. Fiz até o teste que eu vou fazer novamente aqui pra vocês. Né? O testezinho da espuma. Ó, como não pegou, a primeira parte pegou. Mas a segunda, ó, gente, ele faz bastante espuma. Pra você que quer lavar a louça, não tem problema, Andréia. Não, não tem problema, gente. Não tem problema, não. Ó, bastante espuma, tá? Então, eu até expliquei que você ia me perguntar, poderia me perguntar, alvo alvejante por que, Andréia? Eu expliquei o alvo, o que significa alvo. Alvo é claro, branco. Então, como eu fiz com esse aqui, tá? Ó, oxigênio ativo, multienzimas. Então, ele branqueia, ele clareia, ele alveja, deixa mais branco, tá? O alvejar vem disso. Alvo mais que a neve. Branco mais claro do que a neve, né? Nós temos até esse louvor na nossa arco, no nosso cantor cristão. Então, o alvo vem daí, gente, tá? Então, ele é um alvejante, ele é um amaciante e também é um bactericida, porque ele tem o desinfetante, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu expliquei que eu não havia colocado a cor, porque eu não tinha comprado. Mas agora, os próximos, ó, a gente vai colocar a nossa corzinha, que eu já comprei, tá? Tem também um outro videozinho que apagou e eu vou tentar agora regravar, tá bom? Deus abençoe vocês e muito obrigada. Beijos da Déia.